Olá galera, e aí tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais uma receita Vamos fazer aí um delicioso pôrmbo recheado Uma parofa maravilhosa, super gostosa Sem mais delongas, vamos à receita Toda a descrição dos ingredientes estará na descrição do vídeo Bom, esse lobo, gente, tanto dá pra você fazer pro Natal como pro Ano Novo É uma receita muito fácil de ser feita Aqui eu tenho o meu lobo, o que eu fiz? Eu já abri ele, assim, pra poder rechear ele Deixa eu fechar aqui de novo, deixa eu colocar ele aqui Aqui vamos começar a fazer a marinada dele Onde ele vai ficar marinando, por enquanto a gente prepara o recheio dele Bom, aqui eu tenho, eita, veio um pouco de cebola Alho, um picadinho Deixa eu deixar um pouco de água Aqui eu tenho cebola A gente vai entender, bem gostoso Aqui eu tenho pimenta dedo de moça Picadinho Não posso colocar muito na cabeça Ardido demais E aqui eu tenho louro Uma folha de louro E a alegrinha Ele tá aqui sequinho Vamos colocar sal Um pouco mais de pimenta do reino Pimenta do reino nunca é demais A gente aqui tá com calor hoje daqueles E aqui eu tenho o reino branco Se você não tiver, você pode utilizar laranja Suco de laranja Um pouco de limão Ou até suco aí de abacaxi, sabe? Bem concentrado Pronto Vamos deixar aqui, ó, nessa marinada Pegar aí todos os sabores Para o que a gente prepara aí Um maravilhoso recheio Eu vou deixar para o mínimo Uma hora aí Descansando na geladeira Bom, gente Vamos começar aqui Fazer a nossa maravilhosa farofa Eu vou Pegar aqui o meu fogão Vou deixar ele aqui aquecendo Deixa eu deixar Colocar mais forte Essa farofa é uma farofa muito gostosa Extremamente saborosa Você pode tanto utilizar Para rechear Como para você comer mesmo Na ceia Porque é muito gostosa, gente Muito, muito gostosa E você vai ver Que é extremamente prática Eu gosto muito dessa farofa Ui, já tá com essa farofa Fica quente Deixa eu já ir colocando Começar com o meu bacon Vou deixar ele liberar bastante A gordura A gente enxergar o piscina e corte Hoje nada E aí, meu Lente quente Não abafado Mas ele corte Ainda nem é verão Aqui, ó Já começou Assim que a gente tiver Já tendo liberado bastante A gordura Eu venho Coloco com a calabresa Para também deixar liberar Um pouco mais a gordura Para começar a colocar aí Os demais ingredientes Bom, gente Aqui, ó Já coloquei a calabresa Já pra vir, ó Fritando Agora eu vou vir aqui Com um pouco de De amêndoas Ó Uma tostadinha nela aqui Amêndoas aqui É um toque todo especial Gente, ela fica super saborosa E dando essa tostadinha nela Vamos ver Aquele toque bem gostoso aí Na nossa farofa Bem gostoso Bom, agora eu tenho aqui Passas Aquelas que muitos amam Ou alguns odeiam Tem tanto a branca Como a roxinha Vou colocar aqui Também Essas maras Essas passas Doando passas Então As amêndoas Estão bem douradas, ó Olha aqui, ó Como já está bonito E aqui eu tenho Farinha de milho, ó E uma maravilhosa Farinha de milho Agora vamos dar aí Maravilhosa Temperada Sal Pimenta or or Gataya de milho Gataya de milho E aí Quando E aí E aí E agora vamos aqui com a manteiga, uma boa colherada de manteiga, vai trazer um pouco de umidade, dá super sabor na nossa farofa. Bom gente, agora aqui eu vou trazer todo um toque especial para a nossa farofa, essa farofa eu amo, um pouquinho de suco de laranja, não é para virar um cuscuz, ela só vai trazer uma umidade a mais na minha farofa. Olha a farofa gostosa, gente essa farofa foi um enorme sucesso. Tira muito aqui, ela continua soltinha e mais úmida. E a farofa está pronta. Agora vamos desligar, esperar esfriar para rechear e selar aí o nosso lombo para levar para a sal. Bom gente, eu já aqui ó, sequei, tirei o excesso, coloquei aqui uns barbantes embaixo para segurar e ó, está aqui aberto. Farofinha frita, frita ó, fria. E bora aí rechear ele, distribuir. Bom gente, comecei já aqui ó, a enrolar ó, só colocou e ir enrolando. Pronto, está enrolado, aí eu vou pegar aqui um barbante. E vou... Esse meu aqui está menor que ele era grande, esse louco eu cortei ele, mas eu acho que eu deixei ele pequeno. Mas está dando para entender. Ó, aqui no meio ó, prender bem. E aqui no final. Bem preso. Agora vamos tirar aqui os excessos de barbante. Bom, bom, bonitão aí, recheado. Agora vamos selar ele, antes de levar para a sal. Bom gente, vou aí ó, selar um pouco de azeite. E leite. E mele com o nosso moldo. Vamos dourar aí, que eles estão muito doidos. Vou colocar um pouco de manteiga também. Bom, gente, já adorei aqui, ó, todos os lados. Vou colocar aqui na minha forma, levar em forma pré-aquecido a 180 graus por uma média aí de uns 25 a 30 minutos. Como eu sempre falo, isso depende aí muito de cada forma. Bom, gente, já saiu aqui do forno, ó. Agora eu vou aqui cortar. Vou ver como ficou. Super macio. Olha aqui, gente, ó, como tá por dentro, ó. Montei aqui, ó, pra vocês verem, ó, como ficou. Ó que lindo. E agora só, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Nossa, estranho. Vou fazer até aqui na... Bom, sabe que é uma marinada que eu fiz maravilhosa? Eu coloquei aqui na panela onde eu selei, deixei ela reduzir um pouco, né, por culpa do vinho. E só acrescentei um pouco de creme de leite e deixei ela aí encorpar um pouco. Nossa, que barulho. Super aí pra acompanhar o nosso maravilhoso lombo. Deixa eu experimentar aqui. Quer ver? Sou filha de Deus. Lombo. Olho. Opa, mas tio. Faço esse molho, gente. Aproveitem a marinada. Hummm. Faço molho. Farofinho, ó. Hummm. 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 Faço molho. bom demais espero que vocês tenham gostado aproveitem aí demais essa receita beijos até o próximo vídeo